A entrevista com o treinador Claudinei Oliveira após o empate do Botafogo diante do Operário para o 0x0 neste sábado em Ponta Grossa. Claudinei, a primeira pergunta é do Melo da Rádio CBN. Boa noite, Claudinei. O Botafogo saiu no lucro com o resultado de hoje. Darley foi o melhor em campo na sua visão? Acho que a gente conquistou um ponto importante. Eu acho que o primeiro tempo nosso foi bem abaixo do que a gente costuma apresentar. No tempo a gente já jogou melhor, já competiu. É lógico que o adversário teve suas chances ali quando começou a empilhar atacantes ali na nossa área. Começou a abusar do jogo aéreo. Se tiveram em algum momento, acaba levando vantagem. Darley foi muito bem, concordo que ele foi muito bem. Mas assim, a gente já saiu no proibido em muitos jogos porque a gente jogou bem melhor com o adversário. Enfim, criamos muito mais chances com o adversário e não ganhamos. Então hoje foi o dia que a gente talvez não tenha se apresentado tão bem, o adversário tenha criado e a gente conseguiu garantir um ponto. Acho que é importante a gente pontuar também quando a gente não vai tão bem. Sendo que a gente vai dar consideração que em muitos jogos a gente foi muito bem e acabou não pontuando. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, do grupo Tati, Rádio 79. Claudinei, qual a sua pretensão ao deixar os dois armadores do time na reserva e só colocar o Matheus Anjos aos 38 minutos do segundo tempo? É o jogo. A gente sempre que monta o time, a gente monta pensando em vencer o jogo. Ninguém monta o time para perder nem para empatar. Se você olhar a equipe nossa que iniciou, a gente sabe e todos acho que tem essa unanimidade isso. O jogo contra o Avaí foi um jogo muito bom nosso. E se você ver a equipe que jogou contra o Avaí, a gente simplesmente estava trocando o Romão pelo Martinelli com a mesma característica e procurando que o Gilivan fizesse aquilo que o Rafinha fez contra o Avaí, que foi o nosso melhor jogo. Infelizmente não encaixou muito bem. A gente tinha um plano B, que era puxar o Gilivan para o lado e colocar o Jefferson por dentro. Foi o que a gente fez para controlar até o final, o primeiro tempo. E no segundo tempo a gente botou o Badir, voltamos com o Meia. A gente tentou uma estratégia, que a gente foi vitoriosa em outro momento. Hoje não encaixou, até pela característica dos jogadores adversários, talvez. Mas assim, a gente sempre monta para ganhar. O Matheus entrou no final porque o Gilivan cansou. A gente tinha colocado o Badir, a gente já tinha melhorado no jogo. Acho que o Badir entrou muito bem no jogo. E o Matheus entrou na hora que eu achei que tinha que entrar. É simples assim. A gente coloca na hora que a gente tem que colocar, tira na hora que tem que tirar. Sempre das nossas convicções, do que a gente vê no dia a dia, do que a gente vê nos treinos. A gente não vem só no jogo e acha as coisas. A gente faz o que a gente tem convicção. Às vezes vamos errar, lógico. Às vezes vamos acertar, mas sempre com convicção. Continuando agora a pergunta do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Boa noite, Closenei. Encerrado turno. Vice-lanterna com aproveitamento de 31 por 100 pontos. Qual é a sua avaliação depois de ter enfrentado todos os times? E para o retorno, qual a mensagem que você envia ao torcedor do Botafogo que convive com esse drama do rebaixamento? A impressão que a gente tem é que a gente poderia ter feito muito mais pontos. Acho que ficaram muitos pontos pelo caminho com a gente jogando muito bem. A gente ganhou um ponto no jogo que a gente não jogou tão bem. Acho que erramos no segundo tempo, mas ficaram muitos pontos para trás. É que a gente poderia ter vencido. A Juventude, o Guarani que a gente perdeu com um grande volume de jogo. Enfim, várias partidas a gente foi bem e acabou não vencendo. E hoje conquistamos um ponto. Fomos a 17, a 18. Teoricamente, 27. Mas na verdade, a gente precisa fazer, pontuar mais do que quatro equipes. Então, às vezes, 45, às vezes é 43, às vezes é 42. Enfim, nós temos um número de vitórias bem interessante, que é um critério de desempate. A mensagem que eu trouxe aqui é continuar acreditando, que a gente trabalha no dia a dia. A gente está procurando qualificar, a gente está procurando buscar alternativas. Se cobra muito que o time tenha alternativas. Aí, o dia que você entra com uma formação que já foi vitoriosa, com dois atacantes, já acho que parece que é uma heresia. Então, a gente está criando alternativas. Em um momento, botando o Jefferson do lado. Em outro momento, fazendo três volantes por dentro. A gente está procurando rodar, procurando criar novas formas de jogar. Só que a gente precisa de tempo para trabalhar. A gente agora vai ter até sexta-feira para treinar, para montar o time contra o Cruzeiro. Depois é um jogo encavalado contra o Confiança lá em Sergipe. Aí, depois, tem dez dias para trabalhar. Nesses intervalos mais longos, a gente pode melhorar a equipe. O recado para os dois continuam acreditando, como acreditou no Paulista, que a gente pediu um voto de confiança. A gente pede mais um voto de confiança ao torcedor, porque a gente tem convicção que a gente consegue fazer um segundo turno melhor que o primeiro. E consegue subir esse aproveitamento para não correr risco de rebaixamento. Claudio, agora a pergunta é do Reginaldo Decares. Como você viu, no segundo tempo, Badir e Matheus Anjos jogando juntos? É assim, Badir e Matheus Anjos é uma situação que a gente treinou. Sem um nove, até porque a gente sabia. A gente entrando com dois noves, a gente poderia, em algum momento, perder os dois, por um motivo ou por outro. E, na hora de tirar o divã, a gente já tinha treinado com Matheus e Badir. A gente faz um quadrado no meio. É uma situação que a gente vai, teoricamente, ter mais posse de bola. Ter mais controle do jogo. Se tem sobriedade numérica pelo centro do campo. E aí os extremos têm que fazer a diagonal para atacar espaço. E quando a gente chegar no fundo, esses meias aparecerem na área. É uma forma que eu já joguei muitas vezes. Joguei em 2013, 36 rodadas do Brasileiro, assim, no Santos, praticamente. Acho que as três ou quatro primeiras rodadas a gente jogou com o centro-alvão. Depois a gente jogava com o Cícero e Montijo como dois meias ali por dentro. É uma maneira de jogar que eu gosto, que eu domino. É o que eu falei, tem que ter tempo para treinar. Mas, assim, normalmente a gente vai jogar sempre com nove. Foi uma situação de jogo específica. Eu acho que não ficou ruim, não. A gente conseguiu o empate aqui. Um jogo difícil, né? O operário aqui que está precisando do resultado também. Então, vamos levar esse ponto para casa e buscar os três na próxima rodada. Agora a pergunta é do Marcos Andrés. K8, Rádio TV, Rede Fé. Na sua análise, a estratégia do primeiro tempo deu certo? Na sua análise, ninguém deu certo. Só que agora, depois do jogo, é fácil falar que não deu certo, né? A gente tem que agir de acordo com o que a gente viu nos treinamentos. Como eu falei, de acordo com o que a gente viu contra o Alvaí. A gente apostou que poderia repetir aquilo que a gente fez contra o Alvaí. A característica do Rafinha é um pouquinho diferente do Judival. O Judival é um cara que já ataca mais atacante até que o Rafinha. O Rafinha já fez a função de meia. Eu achei que daria para fazer. Infelizmente, não deu muito certo. A gente não conseguiu sucesso no primeiro tempo. Mas no segundo a gente corrigiu. Ainda bem que deu tempo de a gente corrigir, fazer um bom segundo tempo e conquistar o empate. Claudinei, última pergunta agora do Wilson Rocha, da W Sports. Claudinei, boa noite. A partir de agora, será preciso ficar de olho na matemática. O Botafogo precisa de 27 pontos em 19 jogos. Somar 45 para ter uma margem de segurança e não ser rebaixado. Como o Botafogo fará para ter essa arrancada? É ganhar os jogos, né? 45 pontos, 27 pontos que a gente precisa. Você ganha nove jogos, você ganha seis e empata alguns. Enfim, a gente tem que somar. E hoje nós somamos. A gente tem que achar bom que nós somamos. Queríamos os três pontos, mas estamos levando um. Agora tem o Cruzeiro com o adversário difícil, mas a gente tem condições de vencer. Fizemos um bom jogo com o Cruzeiro no primeiro turno. É acreditar jogo a jogo, encarar cada jogo como uma decisão para que a gente possa, o mais rápido possível, ter essa tranquilidade que todos buscam.